Jornal da Manhã É hora de se alegrar Dino Sani Dino Sani vem aí Com ele Santa Bárbara vai mudar Nessa eleição Vote com o coração Pro esporte, saúde, educação Voltar a ser campeão Dino Sani Vote 11, 7, 8, 9 Agora é só confirmar Dino Sani Mostra agora o seu valor Vote Dino Sani pra vereador Vote, vote 7, 8, 9 Agora é só confirmar Vote 11, 7, 8, 9 Agora é só confirmar Para vereador, vote Dino Sani 11, 7, 8, 9 Com largueza para prefeito Chega de tanto sofrer É hora de se alegrar Dino Sani Dino Sani, vem aí Com ele e Santa Bárbara Vai mudar Nessa eleição Vote com o coração Pro esporte, saúde, educação Voltar a ser campeão Dino Sani Vote 11, 7, 8, 9 Agora é só confirmar Dino Sani Mostra agora o seu valor Vote Dino Sani pra vereador Vote 11, 7, 8, 9 Vote 11, 7, 8, 9 Agora é só confirmar